A grande objeção que existe quanto a isso é que essas medidas, eu deixei para examinar isso no fim, essas medidas teriam um impacto inflacionário. Ou seja, se eu faço a desvalorização do real, a mercadoria importada vai ser mais cara, os exportadores vão ter melhores preços externos, também aumentam os preços internos, então haveria um impacto inflacionário da desvalorização cabial. E no caso dos juros, como os juros são praticamente o único instrumento usado pelo Banco Central Brasileiro para controlar a inflação, os juros baixam novamente supostamente uma outra pressão inflacionária na seguir. Enquanto a isso, eu começaria para a seguinte observação. O Brasil teve até 94 essa hiperinflação, que a média era o aumento de preço de 40% ao mês, chegou a 80% em um determinado mês. E isso então causou um impacto psicológico extremamente sério sobre a população brasileira. Impacto esse que foi muito agravado pelo fato de que aí é o Fernando Henrique que conseguiu controlar, através do plano real, controlar a inflação brasileira, o Fernando Henrique começou com o Itamar, o Fernando Henrique nessa época era visto na fazenda, então ele conseguiu controlar a inflação brasileira. E depois que ele conseguiu preços relativamente, aumento de preços relativamente moderados, acho que ele não sabia um pouco o que fazer para continuar, ele não tinha noção de uma estratégia de crescimento econômico, então começou a valorizar o plano real. Então se dizia, nós temos que defender o plano real, o plano real era uma condição para o país começar a se desenvolver. Quer dizer, defender o plano real é uma coisa sem sentido, mas juntamente com essa história de defesa do plano real, ele conseguiu vender a opinião pública, a tese diz que qualquer aumento de preços tende a se acelerar e causa uma explosão inflacionária. Então com isso, tudo o que se faz para evitar a aceleração dos preços é válido, é necessário, é dispensar. Ora, eu lembraria que os especialistas em economia do desenvolvimento, eu estou dando aqui não apenas o depoimento de um ou outro, isso no livro que eu publiquei recentemente, eu dou a referência exata, inclusive um trabalho que eu vou deixar aqui para vocês, eu trouxe três exemplares. Esse trabalho chama uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil, foi publicado cerca de três meses atrás pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Correcom, Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Está citado aqui também essa referência bibliográfica. Bom, esses homens exprimindo a opinião dos especialistas em economia do desenvolvimento, inclusive o Joseph Steele, que é o prêmio do governo da economia, eles dizem que uma economia, que uma inflação moderada e sob controle é favorável ao desenvolvimento econômico. Eu lembro recentemente aqui no Brasil, um professor de Cambridge, H.J. H.J., ele é coreano, eu dou o nome dele, mas é porque eu sou do Cambridge, Inglaterra. Ele escreveu um livro, que o nome do livro, a tradução portuguesa, é Chutando a Escada. A tese dele é que os países desenvolvidos, depois de atingir altos padrões de vida, agora estão chutando a escada para que as economias retardatárias também não chegarem lá. Esse autor, inclusive ele teve no tal Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que o Lula esteve, não sei se ele chegou a repetir isso na frente do Lula, mas ele disse em entrevistas à empresa que não há nenhuma prova de que uma inflação de 15% ao ano seja pior que uma inflação de 5%. Então, com isso, com esse depoimento de dois autores da maior relevância do mundo, eu poderia dizer o seguinte, bom, então o governo brasileiro, tomando essas medidas radicais que eu estou sugerindo aqui, repetindo um pouco a Operação Polo, ele deveria aceitar uma pequena e temporária aceleração da inflação. Isso seria o suficiente para isso. Agora eu vou além, eu vou aceitar a tese de que a inflação é absolutamente desejada. Então, aí eu fico com um problema que o instrumento básico que o governo está usando para controlar a inflação, que é a taxa de juros, ia deixar de ser esse instrumento, porque eu reduziria essa taxa um dia para outro de 9% real para 3% real. Então, aí eu estou sendo inflaçãoista, eu estou aceitando a explosão da inflação. Para me defender contra essa acusação, eu vou citar nada mais e nada menos que o relatório de 2006, que acabou de ser divulgado, da Conferência das Nações Unidas por Comércio e Desenvolvimento, a chamada UNCTAC, era conhecida pela sigla inglesa, UNCTAC, que é um órgão, digamos, de tudo que saiu de Bretton Woods, que é aquele órgão que defende o interesse dos países desenvolvidos. E nesse relatório, sobretudo nesse último, é um relatório muito interessante, porque não parece um relatório de uma instituição internacional, parece um relatório acadêmico. Se vocês verificarem a bibliografia que ele cita, inclusive quem está interessado em estudos de desenvolvimento, eu aconselho a olhar esse relatório, porque ele é absolutamente completo. O que esse relatório diz com respeito à inflação? Ele mostra o seguinte, que países como a China, como a Argentina, como outros países asiáticos, têm juros extremamente baixos e controlam a inflação através de políticas de rendimento. Política de rendimento é o controle da elevação direta de preço, controle de salário, não pode subir mais que a produtividade, etc, etc. E repare o seguinte, essa alegação, essa observação da UNCTAC não deveria ser muito surpreendente para nós. Por quê? O sucesso do plano real se deveu exatamente a uma política de rendimento. O que foi o plano real? Então vamos recapitular um pouco nisso aqui que é importante. O plano real baseou-se naquilo que ficou conhecida como a teoria heterodoxa da inflação, que foi inventada pelos economistas da PUC-RJ. Essa teoria dizia o seguinte, contrariamente do alegado pela ortodoxia econômica, uma inflação em um país tudo desenvolvido, ela é inercial, ou seja, ela não resulta do aumento da moeda, mas o aumento da moeda é uma consequência. Então o que é a inflação? A inflação resulta na disputa em torno de um bolo chamado PIB. Então, os sindicatos querem salários que representam 80% do PIB. As empresas querem lucros que representam 30% do PIB. Você não consegue repartir 110% de um bolo. Então, o que ocorre é que a empresa, em um determinado momento, ela aumenta preços para elevar lucros, consegue aumentar. Quando chega no fim de um ano, vai haver a revisão salarial, a chamada data base. Vai haver a revisão salarial. Os sindicatos pedem o momento salário para compensar a inflação passada e a empresa dar. Então essa é a disputa. Quer dizer, em um determinado momento, hoje, empresários conseguem os 80% que querem, e aí os empresários conseguem os 30% que querem, os trabalhadores estão com 70%. No outro momento, os trabalhadores têm 80% e os empresários apenas 20%. É a chamada disputa em torno de um bolo. E aí, então, ocorre o seguinte. Como o governo percebe que salários e preços aumentam, ele chega à conclusão que ou ele aumenta proporcionalmente a moeda, ou se tem uma crise de liquidez. Ou seja, a economia não tem bastante moeda para funcionar. Ora, o governo não vai se responsabilizar por uma crise de liquidez, ele aumenta a moeda, a proporcionalmente aumenta o salário de preços. Então, é a teoria tradóxica da inflação. O aumento da moeda, o aumento da moeda não é causa, mas é efeito da inflação. Diante disso, como é que, o que foi, digamos assim, o aspecto central do plano real? O plano real estabeleceu o salário dos trabalhadores, digamos, no salário de 100, caía até o novo reajustamento para 80, ficando, portanto, na média anual de 90. A mesma coisa acontecia com os lucros. Então, o governo impôs a trabalhadores e empresas, a empresa, o preço médio, foi mais difícil, mas aos trabalhadores o salário real médio. E, por isso, as remunerações reais, médias, dos trabalhadores, aluguel, etc., etc., somadas, são exatamente igual ao PIB. Então, aquilo, aquela causa da inflação, que são reivindicações acima do PIB, desapareceu e se criou e se acabou, por isso, com a causa básica da inflação. Agora, o que é importante para nós é que a experiência brasileira mostra a eficácia de uma política de rendimento. Então, a conclusão que se tem é que o Banco Central Brasileiro com uma quantidade nova de PHDs americanos está usando para controlar a inflação aquela mesma coisa que o FED, que é o Banco Central Americano, Federal Reserve System, o Banco Central Americano, está fazendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a inflação é controlada pela taxa de juros. E o negócio está certo. Agora, em países desenvolvidos em que a inflação é inicial, a solução correta é, simplesmente, uma política de rendimento que o Banco está fazendo a Argentina,